Família, vamos se unir para bater a maior meta do canal até o fim deste ano É simples, basta clicar no botão vermelho de se inscrever e ativar o sininho de notificação Deixar o seu like para ajudar na divulgação dos vídeos Conto com o apoio de todos vocês para juntos conseguirmos a meta de 100 mil inscritos até o fim deste ano Top esse desafio junto comigo? Então vamos nessa! Filho, ai papai Hoje é o dia em que o Flash, não, o Flash não, o It vai vir aqui E vai conversar eu, ele e o Flash Sério papai, sobre o que? É, sobre aquele negócio lá, se o It vai fazer parte mesmo junto com nós, entendeu? Aí o Flash ele vai me ajudar e ver se é uma boa ou não, entendeu? Sim papai, entendi, tomara que vocês resolvam da melhor maneira possível É, qualquer coisa, se começar a pegar fogo ali na casa e sai porrada, você já sabe o que é, que deu ruim Tá bom filho, então é, você fica de olho, tá bom? Tá bom papai, pode ficar cegado, eu vou ficar de olho ali, qualquer coisa eu corro lá e ajudo vocês Tá bom filho, então vai, vou lá falar com o Flash e ver que hora que ele vem Tá bom, vai lá Flash, tá em casa? Flash? Eu tô E aí, tá bem cara? Tô aqui Você tá melhor? Tô, tô, tô melhor Ah, então é hoje que o palhaço vai vir aqui Ó, teu celular aqui da última vez lá, que eu fui te pegar, você esqueceu no chão Ah, cara, deixa eu ir Ele, ele, ah, vou guardar no, no guarda-roupa aqui ó Ele vai vir já já mano, tô esperando ele me ligar Aí na hora que ele me ligar eu vou lá chamar ele, eu trago ele aqui Aí a gente vai resolver esse negócio Aham E aí cara, que que você tá achando? Que hora que ele vem? Ah, eu tô esperando ele ligar Ele falou que já já teve Ó, que que você, que você acha mano? Conversando aqui eu e você, que que você acha? Vai ser uma boa ou não? Cara, ele, ele, ele é uma ótima pessoa pra ficar vigiando pra nós ali as ruas Então, mas o problema é que tipo, ele pode ter feito isso tudo certinho pra pegar confiança, entendeu? Ou pode, ele pode ter mudado mesmo, não sei cara Que que você acha? Bom cara, pra ele ter se arriscado e ter ido lado me buscar velho Eu acho que ele é de confiança assim Não, mas aí foi o que eu pensei cara Ele vai fazer assim ó, ele podia fazer o seguinte Não sei se é a minha imaginação, mas ele podia ter feito isso Ele pode ser amigo desses caras, entendeu? Esses no velocista E ter falado pra livrar você agora Pra ele pegar a confiança, entendeu? Pode ser uma... Eu acho que não, cara Porque eles atacaram ele também É Ele tava bem machucado quando ele trouxe eu Então, cara, não sei Não sei se esse cara é uma boa Mas tudo bem Ah, e outro risco, né Ele é matador... Ele gosta de matar criança, né? Eu tenho dois filhos pequenos aqui Esse é o problema Do palhaço Será que a gente podia fazer, sei lá Uma nova base pra ter ele? O certo é a gente conseguir mudar a mente dele, cara O Cisco, eu acho que ele consegue ver isso daí pra gente É, verdade O Cisco pode ver pra mudar a mente dele Os pensamentos dele, essas coisas É, isso aí Ah É Pode ser É uma ótima ideia, Flash Trim Trim Ah lá, é ele ligando, peraí Trim Alô? Oi, menino Flash Oi, palhaço E aí, onde você tá? Tô chegando Beleza, eu vou te esperar aonde? Eu estou naquela pista velha Ok, tô indo aí Era ele? Era, Flash, tô indo, peraí Prontado Ah, aquele Sérgio, e aí? Hum, pensei bem O Flash já tá ali A gente vai resolver, vem cá Vem cá, me segue, Hit Rápido, cara Espera um pouquinho Eu sou merdo É, tô vendo Mas Pra salvar Ele dos caras mais fortes que tem lá Você conseguiu, né? Hum Eu dei o sangue Ah, sei Vem cá, entra aqui Vem cá Aqui, Flash, ele E aí, palhaço? Oi, Flash Você já se conhece Então é o seguinte Hum Ó O que você resolveu, Hit Você primeiro vai falar pra gente O que você resolveu em estar com a gente O que você deixou de O que você pode mudar Pra estar junto com a gente Essas coisas Bom Eu tô bem Mas Eu não sei se eu vou conseguir mudar Porque eu adoro crianças A gente pode O que você adora em crianças? Vamos começar com isso O que você adora em crianças? Não Não é o É o que? É o sangue? É o que? Toso Crianças me animam Adoro caveira pra enfeitar Porém, você pode pegar caveira de outras coisas Boi, vaca, o que? Sangue deles É como os vampiros de Antigamente faziam Quando não Quando os do bem não queriam atacar Mas de crianças é mais bonitinho Mas você pode fazer um esforço, Hit Você pode mudar isso O que você acha? Eu não sei Você pode fazer um esforço, cara Se você fazer um esforço Você vai estar junto com a gente Eu gostei dessa parada De ser herói Então É o seguinte Você pode continuar com a sua fantasia Passando medo pra todo mundo Você só vai passar informações pra gente E vai trabalhar com o nosso E sempre fiel Fiel ao nosso acordo É que o que a gente resolveu hoje vai ser Pra ser fiel, entendeu? Entendi E aí, o que você acha? Você acha que você consegue mudar? Ou não? Eu vou tentar Não, você não vai tentar Você vai resolver aqui agora Então Eu consigo O que você falar agora A gente vai levar em consideração Não é mesmo, Flash? É Pera aí Que esse barulho Ai Ah Que estranho Ok Ah De novo De novo Tão ouvindo É os vizinhos Eu assustei eles Antes de vir pra cá Ok É Então A gente vai levar em consideração O que aconteceu hoje E aí O que você acha? Vai mudar mesmo? Eu vou O Cisco pode te ajudar também Mexendo só É Sua cabeça Tal Remédio Essas coisas Pode ser então Eu topo Beleza Mas Agora a gente precisa De um plano Como que você vai agir com a gente? Onde você vai ficar? Porque se eles verem você aqui Eles vão saber que você tá com a gente E o principal da sua Aliança É você tá em É Dentro das coisas Dentro dos planos deles O certo é o It Ficar no meio da rua Você não acha não, Flash? Eu também acho, Flash Ficar no meio da rua? Como assim? Eu moro na rua É de lá onde eu tiro minhas informações Sim Então Ok Você vai ficar No meio da rua Só que você Sempre usa Número desconhecido Pra me ligar Ok E Sempre que a gente for se encontrar Em um lugar diferente Ok Ok Então tá bom Tudo decidido Ele é aliado ao nosso Flash? Isso Aham Então tá bom Então Vem aí Você vai vir Raramente aqui Só quando a gente Souber Porque Outras coisas Se a gente ver você aqui dentro Você vai tá fora do combinado Certo? Eu ligo pra avisar Sim E antes disso Ninguém pode te ver aqui E você tem que ser tratado Primeiro antes de conviver Com as crianças aí dentro Certo? Tá bom então Vê isso logo Então tá bom Qualquer informação que você souber Sobre esse portal Onde ele esteja Onde você me liga E me informa Ok? Ok Flash Então tá bom Segue aí Esse cara é muito cabuloso Mas tendo ele ao meu lado Isso é bom Ele foi embora Certo? Deixa eu falar com o Flash E aí Flash O que você acha? Cara Eu acho uma boa É bom ele tá na rua Que ele vai pegar Informação muito pra gente Onde ele vê Os velocistas do mal A armadura Que o Cisco arrumou Pra você Tá certo já Tá Tá bem melhor ainda Tá bom Amanhã a gente faz o teste E A gente vê Se a gente encontra Onde tá esse portal Pra tentar fechar Então tá Então tá Dorme aí Pra você dar uma descansada E amanhã a gente vai Atrás disso Ok? Ok Vou descansar Certo Agora que o palhaço Ai Deixa eu te falar Com o meu filho Filho Oi papai O palhaço O palhaço O palhaço O palhaço O palhaço aceitou Sério papai Mas e nós? O Cisco vai cuidar disso Ele vai fazer um remédio Pra tratar ele Enquanto isso Ele não vai pisar aqui dentro Se você vê ele aqui dentro Filho Você sempre me conta Ok? Tá bom papai Pode deixar Eu vou sempre contar Tá bom Eu preciso da ajuda A vida de vocês A vida de vocês